No Faro da Notícia, acabamos de chegar aqui no bairro Lago Azul. Acompanhamento tático, uma moto roubada na mão, os policiais militares aqui do 4º Batalhão. Houve um acompanhamento, uma dupla estava nessa moto, as equipes da PM foram acionadas. Através de um rastreamento, a polícia conseguiu cercar a dupla que tentou se invadir, entrando aqui nessa área de cerca. Acabaram se machucando. Há informes que dois simulacros de arma de fogo estariam na mão. É um trabalho em conjunto, policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar, a motocicleta roubada, recuperada pela PM. E a gente vai mostrando agora, com as imagens de Wilson Cavalho, o trabalho dos policiais. Dois indivíduos à mão, além de dois simulacros, aqui no bairro Lago Azul, na zona norte da capital, na noite dessa terça-feira. Com exclusividade, a gente mostra aqui o trabalho da Polícia Militar. Os detidos durante a ocorrência são dois menores de idade. Eles estavam de posse de dois simulacros, além de celulares roubados de vítimas. A moto, roubada pela dupla, foi recuperada também pela PM. Todo o material apresentado na delegacia de Plantão Zona Norte.